O que faz vencer é tranca a rua Mojubá O seu, o seu mistério eu não sei Seu segredo mora na lua O Xalaquém o ordenou E a coroa de rei é do seu tranca a rua O seu mistério eu não sei Seu segredo mora na lua O Xalaquém o ordenou E a coroa de rei é do seu tranca a rua Cuida caminhos a quem merecer Estende a mão pra quem precisar A caridade ele jurou fazer Pois na Umbanda vem pra trabalhar E show, a e show, a laroi E o que faz vencer é tranca a rua Mojubá E show, a e show, a laroi E o que faz vencer é tranca a rua Mojubá O seu patrão o comandou dizer Firma banda galo vai cantar Me protege na estrada, me protege na encruza A coroa que brilha é do seu tranca a rua Me protege na estrada, me protege na encruza Protege o meu viver Salve o senhor da rua E show, a e show, a laroi E o que faz vencer é tranca a rua Mojubá E show, a e show, a laroi E o que faz vencer é tranca a rua Mojubá O seu, o seu mistério eu não sei Seu segredo mora na lua O xalaquém ordenou Que a coroa de rei É do seu tranca a rua O seu mistério eu não sei Seu segredo mora na lua O xalaquém ordenou Que a coroa de rei É do seu tranca a rua Dois da caminhos a quem merecer Estende a mão pra quem precisar A caridade ele jurou fazer Pois na Umbanda vem pra trabalhar E show, a e show, a laroi E o que faz vencer é tranca a rua Mojubá E show, a e show, a laroi E o que faz vencer é tranca a rua Mojubá O seu patrão, o seu patrão O seu patrão, o comandou dizer Firma banda, galo vai cantar Me protege na estrada Me protege na encruza A coroa que brilha é do seu tranca a rua Me protege na estrada Me protege na encruza Protege o meu viver Salve o senhor da rua E show, a e show, a laroi E show que faz vencer é tranca a rua Mojubá E show, a e show, a laroi E show que faz vencer é tranca a rua Mojubá E show, a e show, a laroi Era a medianoite Eu caminaba por a rua Mua lua cheia Que reflejaba a meu figura Quando apareceu Um mozo vestido de preto Ele falou pra meu Que acontecia por los cruceros Olhe a meu senhor Que ilumina meus caminos Espírito divino Demencio a proteção Tengo trancado meus caminos O meu pai a ti te pido Que me guie os meus senhores Salve, tranca a rua Los cruceros Comandante de meus terreiros Com meu pai e Jesus sanador Era medianoite Eu caminaba por a rua Mua lua cheia Que reflejaba a meu figura Quando apareceu Um mozo vestido de preto Ele falou pra meu Que acontecia por los cruceros Olhe a meu senhor Que ilumina meus caminos Espírito divino Demencio a proteção Tengo trancado meus caminos O meu pai a ti te pido Que me guie os meus senhores Salve, tranca a rua Los cruceros Comandante de meus terreiros O meu pai e Jesus sanador Eu passei por perto Para ver quem era Aquele homem Que eu avistei Era o senhor da rua Eu te trago a rua Vem pra trabalhar Foi ela O senhor da rua Eu te trago a rua Vem pra trabalhar Quando o sol aqui não mais brilhar Quando a lua seu clarão refletir É sinal que está na hora É ele quem chega agora Já deu meia noite Tranca a rua é quem chega aqui Jurou amar alguém Na encruzilhada Jurou fazer o bem De madrugada E hoje com fé Companheiro e amigo leal Quebra feitiço E também desfaz o mal E toda vez Que na rua eu caminhar E ouvir de longe Sua voz a ecoar Tenho certeza Que agora eu não ando sozinho Seu tranca a rua É o dono do meu caminho E quando o sol aqui não mais brilha E quando a lua seu clarão refletir É sinal que está na hora É ele quem chega agora Já deu meia noite Tranca a rua é quem chega aqui E quando o sol aqui não mais brilha Quando a lua seu clarão refletir É sinal que está na hora É ele quem chega agora Já deu meia noite Tranca a rua é quem chega aqui Jurou amar alguém Na encruzilhada Jurou fazer o bem De madrugada E hoje com fé Companheiro e amigo leal Quebra feitiço E também desfaz o mal E toda vez Que na rua eu caminhar E ouvir de longe Sua voz a ecoar Tenho certeza Que agora eu não ando sozinho Seu tranca a rua É o dono do meu caminho O tem um clarão na encruzilhada Tem um clarão Surgiu uma carca aleata Tem um clarão na encruzilhada Tem um clarão Surgiu uma carca aleata Não era o sol Não era a lua O que brilava é Seu tranca a rua Não era o sol Não era a lua O que brilava é Seu tranca a rua De um clarão na encruzilhada Tem um clarão na encruzilhada De um clareu, surgiu uma gargaleada Não era o sol, não era a lua Porque brilava esse seu trancarrua Não era o sol, não era a lua Porque brilava esse seu trancarrua De um clareu, uma encruciliada De um clareu, foi uma gargaleada De um clareu, uma encruciliada De um clareu, surgiu uma gargaleada Não era o sol, não era a lua Porque brilava esse seu trancarrua Não era o sol, não era a lua Porque brilava esse seu trancarrua Não era o sol, não era a lua Porque brilava esse seu trancarrua Se você que sabe quem sou eu Eu sou o capitão da lua Sentinela do terreiro, capitão de Oruzeiro De um clareu, de um clareu De um clareu, de um clareu Sentinela do terreiro, capitão de Oruzeiro De um clareu, de um clareu De um clareu, de um clareu Que ilumine meu caminho, guiando meu destino Xucatrancarrua Xucatrancarrua Que ilumine meu caminho, guiando meu destino Xucatrancarrua Se você que sabe quem sou eu Eu sou o capitão da lua Sentinela do terreiro, capitão de Oruzeiro De um clareu, de um clareu Capitão de Oruzeiro De um clareu, de um clareu De um clareu, de um clareu Oh, Lua Talvez eu trancarrua Oh, Lua Camarabana que manda Vem teus dias de manda Vem me ajudar Oh, Lua Eu vou pedir pra você Oh, Lua Que ilumine meu caminho, guiando meu destino Xucatrancarrua Que ilumine meu caminho, guiando meu destino Xucatrancarrua O selo da greginha faz belém bem bom 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 Deu meia noite, o galo já cantou Seu trancarrua que é dono da gira Oi, corre gira que o comandou Seu trancarrua que é dono da gira Oi, corre gira que o comandou Oi, que o comandou O selo da greginha faz belém bem bom O selo da greginha faz belém bem bom Que com o selo da greginha faz belém bem bom O selo da greginha faz belém bem bom Deu meia noite, o galo já cantou Seu trancarrua que é dono da gira Oi, corre gira que o comandou Seu trancarrua que é dono da gira Oi, corre gira que o comandou Eu tenho trancado meus caminhos Eu vou pedir se alguém me ajuda Eu tenho trancado meus caminhos Eu vou pedir se alguém me ajuda Seu povo aclama seu nome Seu povo aclama seu nome Mas ele é seu trancarrua Seu povo aclama seu nome Ele é seu trancarrua Seu povo aclama seu nome Seu povo aclama seu nome Mas ele é seu trancarrua Seu trancarrua Seu trancarrua Pra abrir meus caminhos Seu trancarrua Vem pra me ajudar Seu trancarrua Pra abrir meus caminhos Seu trancarrua Vem pra me ajudar Eu tenho trancado meus caminhos Eu vou pedir se alguém me ajuda Seu trancarrua Eu tenho trancarrua Eu vou pedir se alguém me ajuda Seu povo aclama seu nome Mas ele é seu trancarrua Seu povo aclama seu nome Mas ele é seu trancarrua Deixa o trancarrua Pra abrir meus caminhos Ejo Tracarua, vem pra me ajudar Ejo Tracarua, eu pra te ter vindo Ejo Tracarua, que não posso mais Ejo Tracarua, vou abrir meus caminhos Ejo Tracarua, vem pra me ajudar Ejo Tracarua, vou abrir meus caminhos Ejo Tracarua, que não posso mais 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 Aê, 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 a Meu pai, entra com a rua 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 Maria, entra com a rua Que com They come to their shoulders Meu pai, entra com a rua Mancasa que derramada Derramada por lesión Meine pai, entra com a rua O lo a, vai para a soltranca rua O lo a, o lo a, o lo a, o lo a, o lo a Diego Lugarroa, o lo a, o lo a Que é comete o seu pecado O lo a, vai para a soltranca rua O lo a, aguanta saque derramada O lo a, derramada por acción O lo a, que é comete o seu pecado Vou para a sua trancarroa Vamos estoleando que essa casa pequenina é show Mano alto da colina E vamos estoleando que essa casa é do misterio A casa é do sofrimento Onde mora a trancarroa Oloa, oloa Oloa Que ele é dono da roa Oloa Que ele comete seu pecado Oloa Vai para a sua trancarroa Oloa